Oi pessoal, eu sou a Laura e você está assistindo um vídeo produzido pelo projeto de extensão Música ao Vivo do IFSC Campus Chapecó. O MAV tem como objetivo apresentar para a comunidade interna e externa do IFSC um repertório composto por músicas relacionadas aos conteúdos estudados nas disciplinas do ensino médio. As músicas são interpretadas pelos bolsistas da banda Dó Remivski Laura Tereza na voz e violão, que sou eu, Amanda Tainara Faresim na percussão e Gustavo de Bastiani no baixo. Se você quiser saber mais sobre a Dó Remivski, pode nos acompanhar no Instagram, arroba Dó Remivski. Então, fala galera, aqui é a Amanda, eu vou falar um pouquinho sobre a música Desprezo. Então, ela foi composta pelo Alceu Valença no ano de 1992 e lançada no álbum Sete Desejos e na letra o Alceu ele retrata o desprezo que ele sente aos inimigos da fauna e da flora, como ele coloca na música que seriam as pessoas que vêm devastando a nossa diversidade nacional e ele também coloca na música o desprezo que ele sente aos donos do dinheiro que são as pessoas que fazem isso visando lucrar em cima. A gente decidiu escolher essa música por conta dos acontecimentos recentes do nosso país onde a gente teve uma queimada de mais de 23 mil quilômetros quadrados do nosso Pantanal e isso corresponde a mais do que a gente já perdeu naturalmente nos últimos 18 anos. Então, isso é muita coisa, uma perda muito significativa para a nossa diversidade nacional. Então, a gente espera que vocês possam refletir com essa música e que vocês aproveitem muito ela. E é isso. Todo inimigo da fauna da flora Aquele que promove a poluição Aos donos do dinheiro a quem nos devora Aos fatos e gatunos de toda a nação Sim, varca toda essa gente ruim Meu desprezo e será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Sim, varca toda essa gente ruim Meu desprezo e será sempre assim Já não temos nenhum ilusão Aos donos da verdade pobres criaturas Aos pulhas e covardes sem opinião A todo populista traidor do povo A todo demagogo, todo mal patrão Aos sete justiceiros do planeta terra Mesmo os agiotas desse mundo cão Aos grandes predadores dessa nova era Aos donos da miséria Eu lhes digo não Sim, varca toda essa gente ruim Meu desprezo e será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Sim, varca toda essa gente ruim Meu desprezo e será sempre assim Já não temos nenhum ilusão Sim, varca toda essa gente ruim Sim, varca toda essa gente ruim Meu desprezo e será sempre assim Já não temos nenhum ilusão Sim, varca toda essa gente ruim Meu desprezo e será sempre assim Já não temos nenhum ilusão O pessoal, meu desprezo e será sempre assim Obrigado.